Olá, seja bem-vindo ao HowTo sobre o envio da Reinf pela RM. Hoje iremos realizar o processo de envio do evento R2050. Acesse Back Office, Gestão Fiscal. Vai em Cadastros, Filiais. Acesse a Filial Matriz. Em dados adicionais, o ramo atividade deve ser produtor rural. Acesse Obrigações Principais, Saídas. O sistema irá selecionar os lançamentos de saída, em que em situações tributárias, itens, seja informado o tributo Fundo Rural, com tipo de tributação, base, alíquota e valor da retenção preenchidos. O mesmo vale para os outros tributos, caso seja necessário informá-los. Após informar seu lançamento de saída, vamos encerrar o período de apuração do Fundo Rural. Vai em Obrigações Principais, Período de Apuração. Selecione o período a ser encerrado. Vai em Processos, Encerramento, Período. Período encerrado com sucesso. Agora vamos gerar os nossos eventos da Reinf. Vai em Obrigações Acessórias, Espede, FD Reinf, Eventos Periódicos. Selecione o evento. Caso você ainda não tenha o evento criado, basta incluir um novo e informar apenas a data inicial e a data final do período. Vai em Processos, FD Reinf, Gerar Eventos. Eventos Gerados com Sucesso. Para encontrar os eventos gerados, vai em Anexos, Eventos. Aqui está o nosso evento incluído. Dá até para diferenciar um que já estava autorizado com o que acabou de ser incluído no sistema. Agora vamos realizar a transmissão e consulta deste evento. Lembrando que para isso, o seu TSS deve estar iniciado. Vai em Processos, Transmitir Evento. Evento transmitido com sucesso. Agora vamos realizar a consulta deste evento. Vai em Processos, Consultar Evento. Consultado com sucesso. Ao editar o evento, é possível visualizar suas informações. Como identificador do evento, o ambiente no qual foi realizado o envio, o tipo do evento, o identificador do evento próprio da Reinf, o status que é autorizado, a data da transmissão, o recibo e o período. No XML de envio, conseguimos visualizar as informações que o RM enviou para o TSS e depois para a Receita. Na aba XML de retorno, nós temos as informações de que nosso evento foi consultado com sucesso. Nas origens do evento, conseguimos visualizar qual foi a informação que originou o nosso evento. Além disso, em Anexos, Histórico do evento, conseguimos visualizar os status deste evento, como não transmitido, pendente e autorizado. Finalizamos o processo de envio do evento R-2050. Até a próxima!